É... mais um processo, mais dívidas, e aí? Galera, eu tava na dúvida se eu faria o vídeo de hoje a respeito do... dos boatos da imprensa aí, né? Em cima do Ramon Dias, de possível panela dos jogadores e tal, mas eu acho que eu vou deixar pra outro dia, de repente amanhã. A quinta tem um jogo importantíssimo contra o Racing, pela Sul-Americana. Então hoje eu resolvi fazer aí desses processos pra gente trocar um pouquinho de ideia a respeito desses... desses ídolos aí, que estão entrando com o processo e até onde a culpa é deles, da diretoria, o gusto, do ilho, torcida, tá? Vamos lá então, galera. Seja bem-vindo ao canal, não conhece o trabalho, assista o vídeo, se curte, deixa o like e se inscreva pra não perder nenhum conteúdo. Foco, Coringão, e vão pra dentro aí, dando opinião e fazendo análise das partidas pra vocês, tá? Dupla de ídolos aciona o Corinthians na justiça e cobra valor milionário. Gil e Renato Augusto. Somando os dois processos, bate aí a casa dos 17 milhões de reais. O Corinthians pra pagar, pra ficar com o Hugo Souza, acho que é 7,5, 8, né? Somando já as multas, né? Por ele ter atuado na Copa do Brasil e no Brasileirão. E aí, pô, o Corinthians não tem esses 8 pra pagar os caras e aí vem uma paulada de 17 milhões. Por isso que eu falei no vídeo do presidente do Cuiabá, É dívida de todo lado, cara. É dívida de todo lado. Você tá tentando tapar um buraco e daí aparece o outro. Você entendeu? E aí você vai lá, tapa esse aqui e aparece o outro. Aí é... É, rapaziada, o negócio é complicado. É... No caso de Renato Augusto, que tá no Fluminense, né? O valor é de 5 milhões e meio. Já no caso, só pra destrinchar, relacionado a direitos de imagem e bônus pela assinatura do contrato. É... Renato alega que em fevereiro... De fevereiro a dezembro do ano passado, o Corinthians não pagou 480 reais mensais referente aos direitos de imagem. Então, quem era o presidente no ano passado mesmo? Legal. Já referente ao Gil, rapaziada. Ele cobra 11 milhões e 300 mil reais. É... Também relacionado a parcelas do direito de imagem, de julho a dezembro do ano passado, somando 3 milhões. Tá, quem que era o presidente? Tá, bacana. É... E o restante da dívida relacionado com o Gil, né? No caso, em 2019, o Corinthians renegociou uma dívida que foi feita lá na primeira passagem do Gil, em 2013, 2014 e tal. E o Corinthians renegociou, mas não pagou, né? E isso dá mais 8 milhões e 300 mil reais. Então, o Gil veio pro Corinthians lá em 2013, 2014, veio o Pato, tal, que o time era campeão mundial, tal. E aí, o Corinthians não pagou. Ele voltou pro Corinthians, renegociou a dívida, né? Ele voltou na segunda passagem pelo Corinthians. E aí, o Duílio falou, não, vamos acertar. Em 2013 já era renovação e transparência, tá? Ela, não, não. Vamos renegociar aqui, vai pagar, tal. E aí, é o seguinte, Renato Augusto e Gil, eles são ídolos. Na minha opinião, eu tô falando por mim, tá? Eu acho que cada um tem o direito de ter a opinião, de achar que o jogador é ídolo, que o jogador não é, que um é mais, outro é menos. Pra mim, tanto o Gil quanto o Renato Augusto fazem parte da história do Corinthians. Não são o primeiro escalão, como o Marcelinho Carioca, como o Rivelino, como o Sócrates, Baltazar, Cláudio, Luizinho. Não, não são. Não são. Cássio, né? Não são. Mas são jogadores importantes. O Gil é um dos jogadores que mais atuou com a camisa do Corinthians. Renato Augusto é um jogador que, se não fosse as lesões, poderia ser muito maior pro Corinthians. Mas é um jogador que teve uma importância gigante em 2015 e tal. Então, assim, são jogadores que marcaram, sim, o nome na história do Corinthians. De repente, top 20? Talvez. Isso, o fato de eles serem ídolos, dá o direito de não cobrar o Corinthians e deixar... Ah, não precisa pagar. Ou o fato de eles cobrarem o Corinthians deixa... Faz eles caírem ali no caso da importância na história do clube? Não, rapaziada. Não cai. Eles têm o direito. Eles têm o direito. Foi combinado, eles vieram e falaram assim, o Duílio, o valor, meu salário é tal, a luva é tal. O Duílio eu vou pagar e a luva vai ser paga a parte, né? E não aconteceu. Ele tá no direito dele de cobrar, tá? Então, independente se é um cara tipo o Marcelinho Carioca, que é um dos maiores líderes da história do Corinthians. Ou se é um jogador, sei lá, tipo o Moradei, velho. Que é um cara sem Moradei e ainda jogou algumas partes. Santiago Altante. Vocês lembram do Santiago Altante? Independente de ser o maior líder da história do clube, ou ser um cara que a galera nem lembra que o cara existe, que o cara jogou. Eles estão no direito deles. Foi combinado, não pagou. Eles estão no direito deles de entrar na justiça. Eu vejo uma galera puta da vida com eles. Ah, nesse momento os caras querem cobrar, não sei o que tem. Ô galera, estamos em outubro, tá? Os caras não estão mais no Corinthians desde o de janeiro, né? Não tiveram um contrato renovado corretamente. Corretamente. O Renato até, como eu disse, tem bola, mas não joga. Se só vive machucado. E o Gil já tinha uma queda de rendimento drástica no ano passado, até 2022 e tal. Enfim. Estamos em outubro. O que dá a entender lendo a matéria e interpretando a questão de datas, é que os caras estão tentando negociar com o Augusto desde janeiro. Augusto, a antiga gestão está devendo isso, disse que foi pago em tal data e etc, etc. Tem como você, pô, se acertar aí comigo, ver o que a gente pode fazer e tal. E sabe o que parece ser isso? Porque nos outros casos, por exemplo, do Rojas, foi a mesma coisa. E não adianta a galera ficar puta da vida, mas o Rojas só enganou. O que ele fez dentro do campo não interfere no que foi acordado. Se os caras pagaram uma bala para um jogador que não tinha cara do Corinthians, que não entregou, a culpa não é do atleta. O atleta está no direito dele. O Rojas, na época, veio e conversou com o Augusto. Ó, disse que tem o Augusto. Aparentemente, ele elaborou uma nova, uma renegociação ali e não conseguiu pagar. E aí o Rojas entrou na justiça e picou a mula, porque ele já também estava enganando no Corinthians. Dá a entender que o caso do Renato e do Gil é muito parecido. Augusto, vamos conversar. E o Augusto, nessa situação que o Corinthians está atolado em dívidas e etc, Meio que, ó, vamos, mas deixa aí que vai dar certo. Calma aí, vai dar... Só que esse deixa aí e vai dar certo, a gente está em outubro. E aí o negócio vai andando. Então, assim, a gente entende o lado do atleta. E eles estão corretos. Se foi combinado, não pagou, os caras têm que conversar. Ainda foram legais de chegar, ó... Augusto, ah, não teve resposta? Passa mês, passa mês, passa mês, ó... Vamos ter que entrar na justiça e foi o que aconteceu. Isso não faz Renato e Gil menos importante na história do Corinthians. Eles estão no direito deles. O que eu acho muito patético e muito amador É o que essa renovação e transparência fez com o Corinthians, né, rapaziada? Não que o Augusto também seja lá uma... Uma Brastempe, né? Um Florentino Pérez também. Mas o que o Duílio, o que a rapaziada fez com o Corinthians é algo inacreditável, né? Os caras vão fazendo um bagulho, assim, uma bola de neve. Pô, o Gil tinha um bagulho lá de 2013. E os caras não pagaram e foram jogando. Foram jogando, foram jogando. Aí ele volta. Já está errado de não pagar lá. Daí ele volta. Daí os caras... Bom, posso voltar, mas lembra daquilo lá? E aí? Vamos, vamos. Vamos acertar? Não, Gil. Chega aí. Vamos. Por que não? Ô, louco. E aí os caras... Não, vamos dar um jeitinho. E novamente não paga. Então o negócio que vem arrastando desde 2013. Os caras vão arrastando, vão arrastando, vão arrastando. Chegou em 19. Não, vamos acertar. Agora vai acertar, porque você está aqui, né? É mais fácil. Não paga. E vai jogando. Sabe o que parece isso daí? Sabe quando você vai limpar a casa, né? Até os mêmicos que os homens fazem isso, né? Você vai limpar a casa e levanta o tapete e joga sujeira debaixo do tapete? É a mesma coisa. Você não está limpando. Você só está sujando, mudando o local da sujeira. Você está tirando a sujeira da porta e colocando debaixo do tapete. Mas a sujeira está ali. Uma hora alguém vai ter que limpar aquela sujeira lá, né, meu amigo? Você vai deixar para a sua esposa limpar? Então, a sua mãe... Não, você tem que limpar, né? No caso do exemplo aí com os caras, né? Eu não faço isso. Eu limpo certo. Porque eu não limpo muito, né? Quando eu limpo, eu limpo certo. Né? Senão a minha mãe vai ver o vídeo e ela vai falar... Você está falando que você limpa aí e tal? Às vezes. Né? Casos de família. Então, rapaziada, falando sério. Cara, a sujeira está ali. Você tem que limpar. Os caras do Corinthians... Não, vão jogar para frente. Vão jogar para frente. Tipo, fica um jogando para o outro, tá bom? E a bola de neve está 2 bilhões e 300 milhões, né? Os caras fazem. E 3 bilhões... Nem sei quanto está, velho. Está um bagulho aí de louco. E só dívida até de dívida. Por isso que eu falei no vídeo do Cuiabá. Os caras estão cobrando, mas ao mesmo tempo que tem o Cuiabá cobrando, está o... O André Cury cobrando, agora vem o Renato Augusto cobrar, agora vem Gil cobrar, vem o fulano cobrar, o outro cobra, a marmita cobra, a caçamba cobra, todo mundo cobra. Por quê? Porque o Corinthians teve na mão de ratos durante anos. Olha o tipo de negócio que é feito no Corinthians. Não, vamos pagar. Vamos jogando. E vai jogando para frente. E vai jogando para frente. Aí uma hora a bomba estoura. Aí agora os caras vão entrar na justiça com direito, que estão corretíssimos, e o Corinthians vai ter que pagar. E aí vai deixar de contratar o Hugo Souza, vai ter que parcelar o Hugo Souza, vai ter que deixar de contratar um atacante, contratar um meia que poderia reforçar para ter que pagar os caras. E está certo de pagar. E está certo. Só que isso poderia ter pago lá atrás sem juros, que era combinado. Então, rapaziada, o Corinthians chega numa situação por conta de ratos que roeram o clube durante os últimos anos. Depois eu acho que eu vou fazer outro vídeo para falar desse lance. Dá porque hoje é muito fake news, né? Hoje a rapaziada está surfando muito na onda aí de criar polêmica aí, que é um bagulho aí que está irritando também, né, velho? Mas depois eu faço um vídeo só à parte disso aí. Demorou? Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.